Notícias do Mundo agora com Lalesca Setúbal. Agora você confere as notícias do Brasil e do mundo. Desmatamento na Mata Atlântica atinge um patamar de mais de 30% e preocupa ambientalistas. Depois de dois períodos consecutivos de queda, o desmatamento na Mata Atlântica voltou a registrar crescimento. Foram desflorestados mais de 14 mil hectares entre 2018 e 2019. Crescimento de mais de 27% na comparação com o período anterior de 2017 e 2018. Segundo os dados do Atlas da Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O estado campeão de desmatamento é Minas Gerais, que teve uma perda de quase 5 mil hectares de floresta nativa. A Bahia ficou em segundo lugar, seguido pelo Paraná. Brasil lidera ranking diário de novas mortes e novos casos de Covid-19. Nenhum país registrou mais mortes por Covid-19 do que o Brasil nesta quarta. Também nenhuma outra nação confirmou hoje mais novos casos da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, foram mais de 20 mil novas contaminações e mais de 1.086 vítimas fatais. Nos dados oficiais, hoje, o Brasil completa o terceiro dia seguido, liderando o total de mortes a cada período de 24 horas. Bolsonaro aprova ajuda aos estados com veto de reajustes aos servidores. Nomeado de Programa Federativo de Enfrentamento à Pandemia, o projeto vai direcionar 60 bilhões em quatro parcelas mensais, sendo 10 bilhões destinados às ações de saúde e assistência social e 50 bilhões para uso livre. O anúncio da aprovação foi feita pelo Ministério da Economia no início da madrugada desta quinta. O principal dos vetos, feito por Bolsonaro ao texto aprovado pelo Congresso Nacional, barra o dispositivo que abriria a possibilidade de reajuste salarial a servidores públicos. As alterações agora retornam para uma nova análise dos parlamentares. Pesquisa do IBGE aponta que desemprego cresce e atinge mais de 12 milhões de pessoas. O desemprego aumentou no Brasil e atingiu 12,8 milhões no trimestre encerrado em abril deste ano. De acordo com a penade contínua, divulgada nesta quinta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o dado já mostra o impacto da pandemia do novo coronavírus no mercado de trabalho. De acordo com a pesquisa, houve um aumento de 898 mil pessoas à procura de emprego em relação ao trimestre anterior, quando 11,9 milhões de brasileiros estavam sem trabalho. Outro dado que chamou a atenção foi a quantidade de brasileiros com carteira assinada, que recuou ao menor nível da série histórica. Agora, 32 milhões de pessoas possuem um emprego formal no Brasil.